e aí galera de youtube bom estamos trazendo aqui agora é vamos jogar o parte 5 do jogo é craft world meu deus olha o que vai acontecer que vai acontecer que vai aparecer os monstros até agora o que é isso o que é isso é o reederman é o reederman não socorro ele vai pegar o reederman vai pegar o reederman reederman vai pegar de mim não é só o sol é isso é daqui e tá se tele vai se perder nenhum por favor meu deus que barulho é esse mano que barulho é esse que bicho malvado humano que é isso o reederman meu deus o zumbi socorro meu deus ele vai pegar meu deus meu deus olha ali o reederman apareceu mais um meu deus vai colocar o reederenciar né cê mais um velho deus eu não sei se o reederman vai ficar do reederman para o reederman será que na hora que está indo para o reederman será que é agora? saí? meu deus será que é lave aí? não my deus ele vai pegar Não! Pela partida! Meu Deus do céu! Não! Socorro! Não! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O rei também vai pegar de mim! Aranha! Olha a aranha! Mano! Cuidado! O que é isso? Ele também vai me pegar! Ele fica longe! E vai se controlar de mim! Eu não vejo! Meu Deus! Meu Deus! Sai daqui! Sai daqui vocês! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara! Meu Deus! Ele vai... Não! Pelo amor de Deus! Não! Ele vai me pegar! Vai! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É fácil de atacar! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ele vai se controlar de mim! E agora... Sai! Agora eu vou te matar! Não! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Meu Deus! O Rederman vai me pegar! Meu Deus! Quando o Rederman... Quando tinha... Os 240 mil inscritos... Do Youtube! Que eu conheço o canal dele! Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Ele tá ali! Ele... Eu matei por Rederman! Eu morri por causa de um Rederman! Já tá de manhã! Tá... Tá doido pra caraca, mano! Tá chovendo! Mano! Que odiação! Tá chovendo! Tá doido! Tá doido! Tá doido! Ainda vou subir! NÃO! Meu Deus do céu! NÃO! Menos uma! Menos uma! Menos uma Cura! Que isso! Que isso! De lá de... De cima! Que isso! Que isso! Ai meu Deus! Que isso! Ai meu Deus! Eu soltei uma! Menos oito! Menos... Menos... Menos nove Cura pra mim! Menos nove Cura pra mim! Meu Deus! E agora? Eu vou ficar... Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou... Eu vou morrer! Eu vou morrer... Eu vou morrer... Olha os dois zumbis Os três Os três zumbis Socorro Não vai não Não vai matar em mim não Por favor Será que tem um bicho lá de trás Não foi se querer querendo Mano, 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 mano Mano, cuidado Mano do céu Não, por favor, não 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 Construir sem querer Já se escondeu? Ainda bem Tomara que não venha Ainda bem Vou ficar tranquilo Eu vou ficar tranquilo Ainda bem que não apareceu Ah é, vamos ficar tranquilado Meu Deus Vamos ver ele Vamos ver ele Vamos ver ele Vamos ver ele Vamos ver Vamos ver o zumbi Socorro Eu vou tirar coisas daqui Por enquanto eu vou te ajudar Não Pelo amor de Deus Eita pega Eu escondi Ai meu Deus eu não vim Eu não vim aqui Ai meu Deus eu não vim pegar Eu não vim pegar Não Ainda bem Ai meu Deus que fiquei tranquilado Ai meu Deus Ai meu Deus eu não vim Ai meu Deus Meu Deus eu vou sair daqui Eu não vim Será que lá vem Lá vem Não Lá vem ele Lá vem ele Lá vem ele Lá em cima Será 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 Ai meu Deus 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 eu escondi Que isso? Mano Eu fiquei lento Eu tô cansado Eu tô cansado cara Esse é sementes Mano Olha ali Olha eu subi Mano que que é isso? Eu subi Lá de Lá de Lá Tomara que você Tomara que você não vai me pegar Ah Meu Deus Olha lá vem ele Olha lá vem ele Eu tô ficando lento Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que li Meu Liquidificador Dá bem Eu escondi Olha a ovelha Eu escondi Olha a ovelha Eu escondi Eu escondi Eu escondi Desi Volta Eu escondi Mano, lave ele, 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 lave ele. Mano, eu tô ficando leito, eu só tenho uma. Gente, muito obrigado pelo parte 5, volta mais uma parte aqui, volta daqui do parte 6. Até a próxima!